Olá, bom dia meu amigo, minha amiga, você que tá no campo, tá na cidade, tá acompanhando o AgroRecord deste domingo, hoje 19 de março de 2023. Olha só o que a gente preparou pra você. No programa de hoje você vai ver a produção do lúpulo, desde a plantação até o resultado final, que é aquela cervejinha. Você vai ver como está o preço da mexerica aqui no estado. O destaque é a Polcã. Tem também restrições. Goiás tem novas medidas para prevenir a gripe aviária. E ainda, a nossa receita de todo domingo, uma deliciosa galinhada ao som da dupla Hugo e Luan. Agora vai Sente na pele tudo aquilo que eu te fiz Beijar na boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai O nosso programa está imperdível, gente. Vem com a gente que o AgroRecord começa agora. Nessa época do ano, o preço da mexerica fica mais em conta. Bom pra quem gosta de Polcã. Eu mesma fui até a Seasa e aproveitei essa frutinha que, olha, gente, tava bem docinha. Quem aí não gosta de uma Polcã? Fácil de descascar, docinha, pouco calórica e muito nutritiva. A boa notícia é que é época de colheita da fruta e o preço dela tem caído toda semana. O Adão é produtor de Polcã em Campo Limpo há mais de 20 anos e a saída tem sido muito boa. A saída é ótima, porque são poucos produtores que tem ela na atualidade, né? Aí quando vai chegando, vai abaixando o preço. Hoje a caixa já pode ser encontrada entre 70 e 50 reais, mas chegou bem mais cara. O Jean também produz a fruta em Nerópolis e não é tarefa fácil. A produção de Polcã hoje não tá fácil, é de produzir. Depende muito de adubação, de remédio, né, na época certa. O caso tá tendo muitas doenças, entendeu? Pra você trazer esse produto bom, é pro Seasa. A tendência agora, assim que aumentar a produção, o preço deve cair consideravelmente. Por exemplo, ela já chegou aí, nas primeiras chegadas, as primeiras viagens dela aqui dentro, chegou aí a 80 reais a caixa. Já tá em torno de 50, a tendência é cair por uns 30 reais a caixa. Mesmo com os desafios, a saída da Polcã é certa. Muita gente gosta. Eu, por exemplo, aproveitei e já provei uma. Hum, docinha. Tá na plenitude da safra, né? E vai até agosto, né? Então aí pra quem aprecia a Polcã, agora é o momento, né? Assim como a Polcã, outras frutas também têm expectativa de queda, como o abacaxi, a banana maçã e também a laranja. Agora tem uma que é essa, olha, além de estar muito cara, não tem aí previsão de cair o preço. É uma mão. Uma caixa dessa sai em média 90 a 100 reais. Isso porque esse aqui é produção local de Itapuranga. Agora o que vem de fora, geralmente da Bahia, tá muito mais caro. A caixa tá saindo por 150 reais. Devido a muitas chuvas que teve lá, perderam muito, morreu muito com a margem de mamão. E aí devido a isso, o mamão disparou lá pra cima. A banana maçã, que também tá com preço elevado, tá em queda também, embora ainda esteja cara ainda, mas tá baixando o preço, vai normalizar até início de abril, final de abril, aí sim ela tá com preço normal. E o abacaxi também, que está com preço bem fora do normal, que deve também voltar à normalidade nos próximos dias. Outra fruta que caiu bastante, queridinha na mesa dos brasileiros e sempre usada em temperos, é o limão. O preço despencou e a saca já pode ser encontrada por 25 reais. Esse período, o limão, do segundo semestre, ele tende a subir, que é o período da entesafra dele. A partir de janeiro ele começa a cair e agora chegou já, início de maio, aí com preço bem já abaixo do normal, eu diria assim. Em torno de 20, 25 reais, 30 reais, no máximo um saco de 20 quilos de limão. Alerta no milharal. Os produtores já plantaram milho safrinha, mas em Goiás já foram identificados casos da praga, que pode deixar as espigas deformadas e afetar 90% da produtividade. E é prejuízo na certa, gente. Saiba agora que praga é essa e como evitar. 80% do milho safrinha já foi semeado em Goiás e em muitas lavouras a planta já está, sim, ó, bem desenvolvida. A estimativa de área plantada no estado é de 1,74 milhões de hectares. A mesma área do ano passado, de acordo com dados da FAEG, Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás. O Ivan Bruxelles está otimista, plantou 550 hectares do grão. A preocupação agora, nesse início, é com a cigarrinha. A praga ataca o milho e tira o sossego dos produtores, porque pode afetar até 90% da produtividade. O Ivan sabe bem o que é isso. Em 2015, ele acumulou prejuízos por conta da doença. A gente tem que ter o olho calibrado pra enxergar ela. Não é um inseto muito pequeno, confunde às vezes com mosca branca, o pessoal acha que não vai afetar em nada, porque ela não é igual a lagarta que vai lá e come, arranca um pedaço da planta. Ela injeta esse micoprasma, esse espiroprasma na planta, e aí, lá na frente, quando o milho pendou, você vai ver o resultado. Então, muita atenção. A pressão esse ano não está igual ao ano passado, está uma pressão menor, mas mesmo com essa pressão menor, a gente tem que fazer o monitoramento e o controle dela. Agora o produtor está esperto e fica de olho praticamente todo dia. É no início do ciclo que os cuidados devem ser redobrados. Pra evitar que a praga se alastre, é preciso fazer o monitoramento e também a aplicação com defensivos agrícolas. O Ivan já fez duas aplicações aqui nessa área, porque já foi encontrada a cigarrinha. É, nessa área aqui, inicialmente, quando o milho estava nascendo, V1, V2, com duas folhinhas, ela chegou a 6% de infestação. Realizamos a aplicação do biológico e juntamente com o químico, aí controlou a cigarrinha, diminuiu a população dela e teve que reaplicar ali com 12 a 15 dias. Isso é importante a gente ver esse monitoramento, porque está bem menor a pressão que o ano passado. O ano passado, toda semana, o produtor estava aplicando o produto. Mas mesmo assim, pessoal, não dê trégua aí para a cigarrinha, para o monitoramento. Sempre fica atento e chama o seu engenheiro agrônomo, né? Ou da cooperativa, ou o engenheiro agrônomo que você tiver, para não aplicar produto sem orientação agronômica. A cigarrinha tem um aspecto branco e pode parecer inofensiva a olho nu, mas ela pode se espalhar pelas lavouras, causando a deformação nas espigas e atrapalhando o desenvolvimento da planta e também o enchimento dos grãos. Muitas não chegam ao final nem do ciclo, ou ficam pequenas ou com as folhas rocheadas. Esse pesquisador conta que a praga gosta do clima mais quente, mas com o passar dos anos, se adaptou também com as regiões mais frias. A cigarrinha, ela vai estar um pouco mais concentrada, na verdade, multiplica mais populações em regiões mais baixas, mais quentes, às vezes com um período maior de estiagem. Mas de forma geral, o que a gente tem? Como é um inseto que só se multiplica no milho, em outras plantas ela sobrevive, mas não multiplica. Somente no milho, a gente tem as regiões com grande produção de soja, que tem muito milho tiguero no meio da soja, acaba aumentando essa população durante a safra. E na segunda safra, a safrinha que a gente está entrando agora, essas grandes populações naquela região vão acabar trazendo esses problemas para a gente agora. E em regiões também onde tem muita concentração de milho verão, milho silagem, até milho pivô, então que tem uma ponte verde ali para multiplicação de cigarrinha durante um tempo maior, também a gente tem uma concentração maior de população de cigarrinha nessas regiões. E olha, agora chegou a hora do nosso quadro, Senar Goiás, do Campo à Cidade. A integração lavoura-pecuária-floresta é um importante exemplo de produção sustentável que traz benefícios para o meio ambiente e também financeiros para as propriedades rurais. No próximo dia 24, o Sistema FAEG, Senar e FAG vai receber um painel de debates com a temática Adoção da ILPF, Viabilidade da Agropecuária de Baixa Emissão de Carbono. E o Leonardo Furkin está aqui com a gente, ele que é diretor técnico do Senar Goiás, e vai explicar tudinho como que vai funcionar e quais os desafios da implantação e também as vantagens, Leonardo. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado. Pois então, o sistema de integração lavoura-pecuária-floresta são estratégias para que o produtor rural tenha mais práticas sustentáveis na sua produção, mas claro, atividades que dêem mais retorno econômico e também que gerem mais empregos. Por exemplo, a integração lavoura-pecuária é quando eu consigo fazer um plantio de soja e logo em seguida um plantio de milho consorciado com a braquiária, ou quando eu faço integração lavoura-pecuária-floresta, quando eu introduzo nesse sistema de produção árvores, por exemplo, eucalipto, espaçadas entre as linhas para que entre esse espaçamento, entre essas linhas de árvores, eu consiga produzir ali soja, milho, feijão, algodão, pastagem e alimentos para todo mundo que precisa ser muito bem alimentado. Trazendo mais lucro para esse produtor. E é considerado um sistema sustentável? É sim. Nesse sistema, nós temos alguns benefícios que são, primeiro, o incremento de matéria orgânica no sistema, segundo, a prática do plantio direto, que é o não removimento do solo. Além disso, eu estou sequestrando carbono da atmosfera, introduzindo esse carbono no sistema de produção, ou seja, a árvore absorve o carbono, leva esse carbono para suas raízes, as plantas absorvem isso, gera nutrientes. Assim, eu tenho um sistema que deixa de poluir, deixa de emitir gás de efeito estufa, absorve esses gás e produz isso tudo em alimentos. Que legal. Agora, Leonardo, conta para a gente um pouco sobre esse evento do dia 24, como que faz para participar? Bom, isso faz parte da caravana e LPF, vai começar em Minas Gerais, vai passar por algumas propriedades aqui em Goiás, com alguns dias de campo, e vai encerrar na sede do Senar, da FAEG, com um debate sobre produções que podem ter ganho ambiental, sequestro de carbono, mas que tenham viabilidade financeira. Mostrar para o produtor rural quais são as práticas que ele pode produzir mais, poluir menos, ganhar mais dinheiro. Tá certo, ó, mais informações, gente, aqui ó, na sua tela, viu? Obrigada, Leonardo. Obrigado, e as inscrições estão no site do sistemafaeg.com.br. E esse foi o quadro Senar Goiás, do Campo à Cidade. Depois de três anos de pandemia, a pecuária está de volta com força total esse ano. A festa foi lançada na última segunda-feira e foram definidas as atrações. Mas, para o produtor, o que importa mesmo são os negócios, olha, e gera negócio demais. A expectativa ali é muito grande para esses dias de pecuária. Por isso que eu converso agora com o presidente da SGPA, o Gilberto Marques Neto. Tudo bem, presidente? Seja bem-vindo. Tudo bem, Nayara. Um prazer estar aqui no seu programa. Trazer nosso e para falar dessa festa tão tradicional. As pessoas esperam essa festa sempre, há muitos anos. Ah, eu quero escolher a roupa para a pecuária, eu tenho que me programar para a pecuária. Só que veio a pandemia. Ficou aí três anos sem ter essa festa tão tradicional como ela é hoje. Mas, esse ano, volta com força total. Conta mais para a gente. Com certeza. Graças a Deus, nós já estamos resgatando novamente essa festa popular. Então, é preciosa, né? Que sempre trouxe os goianos para voltar com o estilo country. Está trabalhando novamente pessoas que ganham dinheiro dos dias da exposição, vendendo nos bares, restaurantes, os lotéis que lotam em função da exposição. E a parte festiva, nós voltando com esse formato tradicional festivo, durante esses três anos, em função da pandemia, a gente acabou tendo que, não podendo realizar o evento, nos grandes shows, os bares, boates, restaurantes, que não poderiam haver pessoas próximas, né? Mas, o que aconteceu durante esse período, a parte agropecuária, né? Com a programação técnica de palestra e tudo. E agora, nós vamos voltar com os grandes shows, né? Conseguimos, através de uma parceria importante que nós fizemos com o grupo Workshow, trazer uma grade de shows fantástica. E aquela que a gente tem visto grandes artistas, que tem conseguido arrastar milhares de pessoas para os shows pelo país afora. Pois é, aqui está passando algumas das atrações, até Murilo Rufi, Israel e Rodolfo, quem mais tem? Mayara e Maraíza. É, Safadão. Léo Santana, que explodiu nessa época do sertanejo, né? A música dele no Carnaval foi uma das músicas mais tocadas. Essa eu ouvi muito, a gente ouve até hoje. Agora, falando dos negócios, presidente, o que tem de expectativa de geração de negócios feitos durante a pecuária? Porque o produtor também está contando os dias para chegar. A gente faz toda essa programação festiva, né? Porque é uma festa popular, muito requisitada aí pelos goianos. Mas nós não podemos deixar também de manter aquela programação voltada para a agropecuária. Nós temos ali a presença de empresas do ramos agropecuário. A gente tem produtores rurais expondo animais, né? De bovinos de diversas raças, suínos, equinos, aves. Vamos fazer uma programação técnica, incluindo palestras, para trazer soluções para o homem do campo, né? É o que tem de mais atual, né? Voltado para as atividades rurais que eles exercem em suas propriedades. E negócio, claro, né? Porque a gente, tendo animais, maquinários, equipamentos, tecnologias que são oferecidas durante o evento para quem visitar ter a oportunidade de conhecer, né? E quem sabe está comprando e realizando negócio. Com certeza, gente. É imperdível. Lá se conhece tudo sobre a pecuária 4.0, o melhoramento genético, a otimodização no campo. É imperdível, eu tenho certeza. Agora faz esse convite para a gente encerrar. Convida o pessoal que está assistindo. É você que está assistindo. Não percam. Dia 18 a 28 de maio, nós vamos estar com a programação belíssima na exposição agropecuária. A 76ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás. A nossa pecuária, querida pecuária, que faz parte da vida dos goianos. É isso aí, presidente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. A gente se encontra até lá. Obrigada. Vamos para o nosso primeiro intervalinho aqui no Agro Record. Não vai sair daí. Daqui a pouco, nós vamos falar que o governo do Estado já define restrições para prevenir a gripe aviária nos plantéis do Estado. E daqui a pouco, você vai conhecer o manejo de uma plantação de lúpulo, item essencial para a fabricação daquela cervejinha. É já, já. Estamos de volta com o Agro Record deste domingo, já agradecendo a sua companhia. Você que está no YouTube também acompanhando a gente. Obrigada, viu? A gente lê com todo carinho todas as mensagens que você deixa. E vamos agora ao resumo das notícias do mundo do campo. Começamos falando das novas medidas sanitárias adotadas pelo governo de Goiás para prevenir a gripe aviária. Está suspensa a participação de quaisquer espécies de aves em eventos agropecuários, encontros, torneios e exposições de pássaros nativos ou exóticos. E o cancelamento de todos os eventos já registrados no Sistema de Defesa Agropecuária, o Cidago. A proibição abrange também aves ornamentais, galinhas de raça pura e outras espécies, inclusive de corte e postura comercial, bem como aves silvestres em cativeiro. Além disso, está proibido o retorno a Goiás de aves que participarem de eventos agropecuários em outros estados. O prazo mínimo para a suspensão é de 90 dias, com possibilidade de prorrogação. A gripe aviária é considerada uma doença de alto risco para as aves e não tem cura. A presença da doença nos plantéis acarreta em barreira sanitária para comercialização de produtos avícolas no mercado interno e externo. Operação do Ministério da Agricultura e Pecuária combate fraudes no comércio de mel. 14% das amostras apresentaram adulteração por açúcares, como xarope de milho ou de cana. Além da fraude no produto, foi identificado o uso desses mesmos açúcares na alimentação das abelhas, o que é proibido. 66 estabelecimentos foram fiscalizados e, em 28, foram encontradas amostras fraudadas. Os donos foram multados. Mais de um trilhão. O valor previsto da produção do agro este ano é o maior em 34 anos. Produtividade e preços agrícolas puxam o crescimento. De acordo com a estimativa do Ministério da Agricultura, o valor bruto da produção agropecuária de 2023 está estimado em mais de R$ 1 trilhão, valor 5% maior do que o obtido no ano passado. O destaque vai para laranja, cana-de-açúcar, milho e soja. O setor agropecuário goiano teve saldo positivo de 1.508 vagas em janeiro. Goiás atingiu o maior número de pessoas empregadas em atividades ligadas ao campo no mês de janeiro dos últimos quatro anos. Os cinco municípios goianos que lideraram a criação de empregos no setor rural em janeiro foram Jatai, Rio Verde, Mineiros, Cristalina e Lusiânia. A safra movimenta o campo e também a economia da região. Todo o comércio ganha. São hotéis, restaurantes e lojas. Um dos exemplos vem de uma das regiões mais produtoras de grãos do Brasil, no sudoeste do estado. Nessa parte do estado, nessa época do ano, pode olhar. Até onde o olho alcança, tem máquina colhendo. Jordana, Lindamar e Silvana. Agora, Lindamar, Silvana e Jordana. O talento e as mãos da família podem se embaralhar, mas elas comandam a fabricação diária de tantas delícias. 22 colaboradores atuam na cozinha. Cardápio variado. Nesta época de colheita, o restaurante, que também é aberto ao público, atende quatro grandes empresas do agro. São mil refeições entregues por dia. 40% a mais do que o movimento normal. O nosso tempo é bem cronometrado. A nossa produção se inicia às 5h30 da manhã. E às 10h, o carro com as refeições está saindo aqui do restaurante. Para chegar na unidade, em torno de 10h30. E às 11h, o buffet está montado com as refeições. Tem toda uma logística, muitas pessoas envolvidas no processo para que tudo dê certo e ocorra da melhor maneira. Os alimentos caprichosamente preparados vão para as caixas de transporte. E a seguir, para o carro. Carga pronta. São 15 quilômetros até a cantina da empresa. Tudo organizado. Aqui, cerca de 100 funcionários fazem as refeições. Almoço e jantar. Olha aí a turma, ó. Almoçando. As fotos foram feitas pela Jordana. Rio Verde sente os efeitos que vêm da colheita. O ruído das máquinas no campo fazem um ótimo barulho é no desenvolvimento da cidade. O município tem a quarta maior economia do estado, com um PIB de quase 12 bilhões de reais. A agroindústria é a principal geradora de renda e empregos. A safra de soja segue sendo colhida, o milho safrinha já mostra a sua cara e a economia, para rimar, não para. E isso tudo vira dinheiro. Movimento no comércio da cidade. Colher, então, o fruto daquilo que foi plantado, isso reflete diretamente na cidade, reflete no comércio, reflete em toda a área de prestação de serviços. Tudo em Rio Verde gira em função do agronegócio. Então, esse ânimo que vem do campo, do sucesso da colheita, do resultado da agricultura, ele é transferido automaticamente para a cidade, no humor dos negócios. Eu falei de comércio e serviços, mas tem também a questão imobiliária, que é muito sensível ao resultado da colheita. Nós estamos numa expectativa já para a Tecno Show, que começa daqui a alguns dias. Então, é uma expectativa na prestação de serviços, o pessoal se preparando para poder receber todos esses visitantes que nós recebemos nesse período. Então, realmente tem um impacto muito positivo na cidade, tem também na geração de emprego, na abertura de negócios. Então, é muito importante para Rio Verde e para toda a nossa região. Uma boa tradução dessa prosa está no centro de Rio Verde. A loja da Paula anda cheia. Sim, mais cliente na loja, a gente sente. Movimento aumenta. No mês passado, vocês venderam quantas peças assim? Dá para fazer uma relação de um mês para o outro assim ou não? As peças, não. É muita coisa. Mas a gente pode falar que aumentou em 50% das vendas. Agora, você também é cantora. Nessa época, contrata mais show? Sim, com certeza. Contrata mais show. Tem música que combina com essa época que o bolso fica cheio? Cara, deve ter. Eu só não estou lembrando. Você não lembra? Não. Então tá, eu vou te dar um tempinho enquanto eu converso com os clientes e depois eu volto. Pode ser? Tá, jóia. Pode ser. A Rosilda já começou a vender a soja que colheu e tá gastando um pouco do dinheiro. Eu moro na fazenda. Você tá gastando um pouco do dinheiro aqui da safra? Isso. É? É, gastando um pouco do dinheiro da safra, né? Vai comprar mais o quê? Ah, eu tô dando uma olhada, né? Eu gosto de comprar panela, vasilha de plástico. A Zilda tá na loja de tecidos do Paulo e ele tá com ótima expectativa. Geralmente os outros anos é 40 até 50%. E esse ano a gente tá com a expectativa que vai ser a mesma coisa dos outros anos. Estamos com muita esperança porque a agricultura tá muito boa na região. O sudoeste goiano é o filé do Brasil, né? A Zilda não veio comprar tecidos. Daqui a pouco eu explico o que que ela tá procurando. Aqui ela só tá fazendo uma hora. E na agência do Roberto, os negócios estão em alta. E segundo ele, a Tecno Show vai fazer chover na lavoura dele. No ano passado, dentro da feira, nós vendemos 102 carros. Foi recorde para o Goiás em todos os tempos da marca Mitsubishi. É lógico que a nossa expectativa é vender mais. Esse ano estamos planejados com um stand maravilhoso, muito funcional, muito prático. Você tem pré-atendimento, atendimento, pós-atendimento. É como se fosse uma concessionária dentro da feira. Em conversas que a gente vem tendo aqui, e eu já venho praticando esse exercício, já tenho uns três meses com os clientes do agro, conversando muito. Eu gosto de bater papo, sentar a mesa, tomar um cafezinho. Eles são unânimes dizendo que a safra é recorde em volume. Ainda que o preço não esteja lá nas alturas, é recorde. E eles estão muito capitalizados. Mas antes da tecno show, a Zilda vai dar uma passada na loja do Roberto. Adivinha pra quê? Vocês vão trocar de carro nessa época? Meu marido, com certeza, deve trocar a caminhonete dele. É? É. Vai comprar uma zerinha? Com certeza. Tudo vindo da colheita? Vindo da colheita. E pra ajudar a Paula a aumentar o número de shows nessa época de safra e dinheiro sobrando, a gente ajuda. Olha a semente aí, ó. Não olha assim não Você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender este meu coração Que só diz que te quer Valeu! Chegou a hora de falar sobre qualificação. Vamos lá dar uma olhadinha nos cursos. Já pega a caneta e o papel. Os cursos oferecidos também pelo Senar. Em São Francisco de Goiás tem um curso de operação de tratores e regulagens de implementos. Informações no Sindicato Rural da cidade. Pode ligar no telefone que aparece aí na sua tela. Tem mais curso. Em Caldas Novas. O curso é sobre a operação e manutenção de tratores agrícolas. Entre os dias 23 e 25 de março. Pra mais informações também é só ligar aí nesse telefone que aparece na sua tela ou ir até o Sindicato Rural de Caldas Novas e Rio Quente. E se você se interessa por finanças e investimentos, presta bastante atenção nesse curso. Finanças e investimentos do agronegócio. Vai ser ministrado em Bom Jesus de Goiás entre os dias 27 e 29. Os interessados podem ligar para o telefone do Sindicato Rural de Bom Jesus de Goiás que aparece aí na sua tela. Você já viu uma plantação de lúpulo? Aquele ingrediente usado pra fazer a cerveja? Aqui em Goiás a produção não é nada comum, mas nós descobrimos um sítio em Trindade que apostou num plantio. Está dando muito certo, viu gente? Da roça à cervejaria. O lúpulo é o que garante a qualidade da bebida. A plantação fica em um sítio de 22 hectares em Trindade, a cerca de 25 quilômetros da capital. E divide espaço com outras culturas e gado. São quase mil pés da planta em uma área de 3 mil metros. Aqui, o produtor optou em plantar carreiras com quatro espécies diferentes de lúpulo. Cada uma dá um sabor especial. Adão, que é dono de uma cervejaria, foi quem teve a ideia de investir nesse tipo de produção. O lúpulo é um dos ingredientes necessários para fazer uma boa cerveja. Ou melhor, para fazer cerveja, qualquer tipo de cerveja tem que ter lúpulo. A planta, do tipo trepadeira, é sustentada por um barbante e cabos de aço na parte superior. Ela pode passar tranquilamente dos 5 metros de altura. A irrigação é feita por gotejamento, duas vezes ao dia. O tempo do plantio, a colheita, é de cerca de quatro meses. É colhido esse cone, que na verdade é a flor do lúpulo. E para saber se a flor do lúpulo está madura, está no ponto ali da colheita, tem uma forma, tem um truque, né Adão? Explica para a gente como que é. Pode fazer esse sensorial que a gente chama, que é de duas formas. Uma é o barulho, que parece com um barulho de papel. Vamos ver, põe aqui para a gente. Olha só. E aí? E a outra a gente pega e faz esse movimento aqui com a planta, com a flor, né? E ó. Tem que soltar toda. Soltar toda. Se você pegar uma verde, ela não solta. Essa aqui soltou, está no ponto de colheita. E tem um cheiro muito bom, né? Muito bom. E o gosto, qual que é? Agora que é bem amargo. Amargo, porque a cerveja é amarguinha ali, né? Exatamente. Esse aqui confere a cerveja o amargor e também a parte de aroma, né? Por isso que ele é bem aromático. Os desafios da produção de lúpulos são muitos. Desde fungos a abelhas arapuá. Nós estamos tendo uma dificuldade que ele vai no caulezinho e come. E ali ele começa a tirar o vigor da planta, né? E ali, dali para cima, ela pode ir perdendo. Então, tem que ter um cuidado especial. Começa pela estrutura, que já é uma estrutura totalmente diferente de qualquer parte de agricultura que a gente tem, né? Que é trepadeira e vai até 5 metros e meio de altura. E além da implantação da estrutura, com cabos de aço, iluminação, né? Que a gente tem que ter, tem a preparação do solo, que é bastante complicada. Só que realmente já está... A gente tem aqui uma assessoria de um agrônomo. E essa é uma planta que precisa bastante de luz, né, Adão? Sim. Inclusive, à noite, como vocês fazem? Aqui a gente tem uma iluminação artificial, com refletor. Que é para enganar, vamos dizer assim, né, a planta como se fosse a luz do dia. Porque essa planta, ela se desenvolveu mais em regiões que têm uma insolação de área maior. O dia é maior, próximo a 16 horas seria o ideal. Então, a gente completa aqui essa iluminação entre 3 e 4 horas, dependendo da fase da plantação. Por ser uma área pequena, praticamente todo o manejo é manual. Marcial é sócio do Adão e também coloca a mão na massa. É muito trabalho e é tudo trabalho manual aqui agora. É bater inseticida, é bater... Tem um adubo também que bate com a bomba. E esses brotos, esses brotos aqui, tem que tirar tudo. Fazer o desbaste, ali. Aí você vem com a tesoura, cortando esses brotos, esses brotos não pode, porque ele tira a força lá de cima. Foi Marcial quem projetou essa máquina para separar a flor do lúpulos do caule. E evitar um trabalho ainda maior. Depois disso, ela precisa secar. Por isso, é trazida para essa sala com um exaustor também criado pelos produtores. Tudo bem artesanal, mas eficaz. O processo de secagem dura 24 horas. A expectativa é que cada pé renda em torno de 200 gramas com a flor já seca. Uma produção total de 200 quilos, que será destinada, a princípio, para a cervejaria artesanal do Adão. É um trabalho gostoso de se fazer? Gostoso, muito bacana de se fazer. É uma paixão já adquirida aqui? É uma paixão, você vê o trem crescendo, igual lá que nós chegou aqui, o trem cheio de flor. Nossa, é uma satisfação muito grande. A paixão fica maior quando bebe ali da cerveja, que você ajudou a plantar o lúpulo. Essa que vai ser, quando fizer a nossa, vai ser mais satisfação. A cerveja mais gostosa. Mais gostosa do Brasil. O lúpulo é adicionado a outros ingredientes que compõem a cerveja, como o malte, esse grão que é moído e é a base do produto. O malte cai dentro desse silo e aqui cai nessa panela que a gente chama panela de mostura, que é onde é feito o cozimento do grão. Daqui é passado para aquela panela lá, que é a panela de filtragem, ali o bagaço do grão fica e a gente trafega ela para essa panela, que é a panela de fervura. Aqui é onde acontece a adição do lúpulo. E toda a produção já tem destino certo, viu? Aqui essa cervejaria artesanal que fica em Goiânia, que inclusive pertence também ao Adão. A primeira colheita já foi feita e a primeira experiência também, né Adão? Me conta como está sendo. Também, já está no fermentador, já passou pela panela e até agora nos testes sensoriais de aroma e sabor está indo muito bem. É a primeira experiência com a sua colheita. Exatamente, é a primeira colheita nós. O lúpulo aqui é misturado a outros ingredientes, como que funciona? Sim, basicamente a cerveja é feita com quatro ingredientes, que é água, malte, de cevada ou de outros grãos, o lúpulo, que dá o aroma e o sabor da cerveja, o amargor em especial, e também tem a levedura, que a gente coloca, que é o fermento e depois a gente extrai. Então, basicamente, o que consiste na cerveja mesmo são apenas três, água, o malte e o lúpulo. E o lúpulo, ele é importantíssimo. Você disse que é o que vai pesar no sabor, inclusive no aroma também ali, ele que vai dar aquele toque na cerveja, né? Exatamente, ele que confere a parte aromática e a parte de amargor também. Então, vários estilos, tem muita gente que gosta de uma cerveja mais amarga, tudo é feito com lúpulo. E a cerveja produzida com lúpulo, lá da roça do Adão, está aqui, ó, neste tanque aqui, já tem alguns dias, né? Quanto tempo demora todo esse processo dela aqui fermentando? Entre 16 e 20 dias. Tem um período ainda para ela ficar pronta? Aproximadamente mais uns sete dias. Mas já dá para a gente sentir o cheirinho dela ali? Sim, já está numa fase bem interessante, sensorial aqui, ó. E essa coloração, ela vai mudar ainda? Ainda sim. Ela está bem, com a cor bem opaca, porque ainda não foi feita a parte de, que a gente chama de clarificação. E já tem aquela espuminha, o colarinho ali, né? Sim, olha só. Posso cheirar? Sim, por favor. Vamos lá. Gente, para os apaixonados em cerveja, é uma perdição, né? Delícia, muito cheiroso. Provavelmente a experiência já deu certo, né, Adão? Com certeza. Com certeza, maravilhosa. Vai passar a usar o lúpulo goiano agora na produção? Com certeza. Nós temos bastante já dessa safra e as próximas também, porque não tem sazonalidade. A gente vai produzindo o ano inteiro. Olha, gente, mais um intervalinho aqui no AgroRecord. Não vai sair daí, porque daqui a pouco, você sabe o que vai ter? Nossa receita tradicional de domingo e sempre acompanhada com muita moda de viola. Galinhada com a música dos queridos Hugo e Luan. De volta com o AgroRecord deste domingo. Já vamos dar uma olhadinha no mercado agropecuário. A gente começa, então, com a cotação da soja. A saca de 60 quilos está sendo cotada em Jatai a 170 reais. Em Catalão, 168 reais. A variação da semana positiva, 0,9%. Vamos dar uma olhadinha no milho agora. Também a saca de 60 quilos que está sendo cotada em Catalão a 71 reais. Em Diara, 70 reais. Variação da semana negativa, menos 2,3%. Vamos dar uma olhadinha na arroba do boi gordo. Em Senador Canedo, a arroba vista está sendo negociada a 257 reais e 50 centavos. Cidade Ocidental, 262 reais e 50 centavos. Variação da semana, olha só, gente. Vamos dar uma olhada nisso. Positiva, 1%. Lembra, né, que a gente teve sucessivas quedas por conta daquele caso, investigação do mal da vaca louca no Pará. E claro que isso refletiu aqui no estado também, que é um grande produtor de carne bovina. Mas agora a gente já vê os números se recuperando. Notícia boa, viu? Bom, vamos mudar de assunto agora para falar do quadro que eu adoro aqui. Adoro fazer e adoro ver também. Pois é, chegou a hora da nossa receitinha do domingo. Gente, galinhada é um prato que agrada qualquer goiano, não é mesmo? Mas uma galinhada caipira feita num fogão a lenha, acompanhada de uma boa moda de viola, não é melhor ainda, né? Pois é, isso que a gente vai ver agora. Moda boa e comida boa. Vem comigo. E aí, gente, hoje temos matéria especial para você, né? Moda de viola e comida boa. E olha, eu vou te apresentar, eu sei que você já conhece, mas a gente vai apresentar aqui oficialmente uma dupla queridíssima e que toca demais e canta muito bem. Hoje você vai ouvir o melhor do sertanejo e tem receita. E eu já vou adiantar, a receita é no fogão a lenha, isso mesmo. Mas daqui a pouco a gente conta mais. Deixa eu primeiro conversar com eles. Hugo e Luan, tudo bem, meninos? Tudo bem, Nayara? Prazer, prazer. Tudo bem, Nayara? Prazerão ter vocês aqui hoje, viu? A gente que agradece, eles abriram as portas da casa deles pra gente e hoje o dia promete, né? Hoje o dia promete. Promete. Hoje é moda de viola, comida boa. É isso aí. E vocês gostam de comer muito? Ó, eu até como, mas como mais que eu aí. Isso aqui eu vou te falar. Gente, sou magro de ruim, viu? Porque eu como, como bem. Agora eu sei que vocês gostam de outra coisa também muito, é cantar, né? Nasceu, vocês nasceram com esse talento e vocês amam fazer o que vocês fazem, não é mesmo? Sim, sim. Amamos fazer. Eu acho que a música tá no nosso DNA, né? Nós sempre gostamos de música. Eu mesmo sempre gostei de música e nisso aprendi violão, aprendi bateria, aprendi cantar. Então vamos cantar um pouquinho? Agora vai Sente na pele tudo aquilo que eu te fiz Beijar na boca de quem não tá nem aí Só pra me machucar Agora vai Fazer comigo tudo aquilo que eu te fiz Eu só queria, só pensava em ser feliz Meu coração está aberto Uau, gente! Que show! Vocês viram, como eu falei? E vocês gostam de uma resenha, porque aqui o espaço é muito bom pra isso. E vocês gostam tanto da resenha que vocês fizeram um projeto já inspirado numa resenha entre amigos, é isso? O projeto chama Hugo e Luan no rolê Então assim, a gente levou a nossa cara, levamos nossos amigos e fizemos aquela resenha mesmo com o nosso rolê E de lá a gente canta só música, né? Que a gente canta nos botecos, nos nossos shows Música que a galera gosta mesmo E os amigos ficam pedindo muito Ai, toca essa, toca aqui Tem uma que eles pedem sempre Tem uma do Rick Renner, por exemplo Ela é demais Ah, vamos lá, vamos lá Todo show, todo ano Na resenha também, no rolê que a gente fez, tem ela também Ela sabe me prender como ninguém Tem seus mistérios Sabe se fazer como ninguém Meu caso sério Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Uma deusa, uma louca, uma feiticeira Ela é demais Quando beija minha boca e se entrega inteira Meu Deus, ela é demais Essa aí Eles que são demais É isso aí Agora, a gente tava conversando, né? No início, que quando tem moda Quando tem uma resenha dessa, tem que ter uma comida boa também, né, gente? Sempre tem Sempre tem que ter, né? Um petisco, uma comida boa Feita por alguém que sabe o que tá fazendo E hoje tem uma pessoa especial fazendo essa comida caseira pra nós Eu já vou adiantar, gente, que essa comida, ela é bem aquela comida de roça que você geralmente come, eu vi numa moda Você põe ali, né? Antigamente no rádio, põe ali o rádio pra tocar E a gente vai ouvindo agora e a gente põe nas plataformas digitais Isso facilitou bastante a nossa vida Mas é a tal da galinhada, né? Quem não gosta de galinhada? Galinhada é comida de goiânia, não tem como, não A galinhada, ela é... E no fogão a lenha? E no fogão a lenha? Um gosto especial, né? Eu sou apaixonado, eu gosto demais, demais, demais Aqui em casa eu sou o que gosto Eu vou deixar registrado Como o Hugo falou Quem vai cozinhar pra gente hoje é uma pessoa muito especial pros meninos Porque todo mundo que é um artista, que tem uma dupla banda, enfim Ou no solo, tem que ter alguém te guiando, cuidando dessa carreira E quem vai cozinhar é essa pessoa, né? Ele mesmo, nosso amigo, irmão, nosso companheiro, parceiro Quase um pai Quase um pai Vamos lá conhecer, então? Vamos, vou mostrar pra vocês, Paulão Esse aqui é o famoso Paulo Empresário dos Meninos, do Hugo e Luan Empresário pai, né, Paulo? Com certeza E hoje você vai ensinar pra gente a fazer uma galinhada no fogão a lenha E parece que é um dos pratos preferidos dos meninos Vai, se der certo, eu como galinhada todo dia Sete de tarde e noite, eu nunca vi de jeito É? É aquele barbudinho ali, então, pelo amor de Deus E me conta, primeiro de tudo, né, gente? Claro, ó Essa é a hora que você tem que prestar bastante atenção, que é nos ingredientes O que é preciso pra fazer essa galinhada? Aqui eu vou fazer um feijão tropeiro, né? Entendeu? Um torresbinho que já tá pré-pronto A calabresa que eu vou fritar, que é rápido, né? Um bacon Salsinha E a couve eu vou fazer ela separada, porque é a gosto Pra a galinhada, aqui o frango, ó, gente, cortadinho Cortadinho Um quilo e setecentos de frango E aí, tempero a gosto? A gosto Vamos colocar essa maiorzinha, né? Tapar aqui O óleo não precisa ser muito Só isto O pessoal põe, geralmente, outros cozinheiros põe todo esse alho Só põe esse aqui, viu? Por quê? É porque a carne branca, pra mim, senão o alho vai predominar na carne, entendeu? Nós vamos predominar no sabor Agora é a vez do feijão tropeiro Conta, o que que vem primeiro? Como que é essa mistura de ingredientes? Então, o bacon, como ele demora mais a fritar Então a gente coloca ele primeiro, de tudo Segundo passo, a hora que estiver pré-frito Jogaremos a calabresa, né? Um pouquinho da pimenta, entendeu? Agora ali, eu já uso mais alho no feijão E você vai ver que o sabor é diferente, viu, né? Eu fiquei sabendo que você, toda vez que vem aqui Discutir uma coisa de trabalho, né? Um novo projeto Você tem que cozinhar, é isso mesmo? Pois é Eles estão me explorando Além de empresariar eles, ainda tem que cozinhar Gente, que exploração é essa? Mas o homem tem um talento Não tem como Mas é verdade Enquanto, gente, a comida não sai A gente vai ver um pouquinho mais os meninos Pra inspirar mais o Paulo Se possível, essa moça, entendeu? Vamos lá, o cozinheiro tem, manda Rapaz, se não atender ele, não tem almoço Pois é Ela me deixou Mas não me bloqueou Nem do seu perfil As suas fotos apagou Mas ela diz que não Quer mais saber de mim Mas os seus stories Ela não para de curtir Ela me deixou Mas não me bloqueou Nem do seu perfil As suas fotos apagou Mas ela diz que não Quer mais saber de mim Mas os seus stories Ela não para de curtir Pode ser que eu esteja enganado Parceiro Ela só quer viver Do seu lado Eu fiquei sabendo Um passarinho passou aqui Contou que vem um DVD ainda pra esse semestre Como que é, gente? Tá vendo um DVD nosso Daqui mais ou menos Um mês e meio O que dá pra adiantar pra gente? Não tá fazendo mais efeito na sua dor Eu não consigo mais tirar a sua dor Você só beija de olho fechado Eu te abraço Tá de lado O relacionamento que começou certo Hoje tá terminando errado Ela já tem outra Outra pessoa Que tá beijando sua boca Tirando sua roupa Amor de passatempo Que música linda, gente Muito sucesso pra essa música Olha só que privilégio A gente também ouve em primeira mão Obrigada, viu, meninas? Por nada Eu acho que o opositor vai até assustar Porque ele nem sabe mais Ele vai colocar ela no projeto Ele nem sabe mais Ele ia colocar ela no projeto Assusta não Que já é sucesso Agora, sentindo esse cheirinho? Nossa, você tá doido Vamos lá conferir Pra quem não sabe O meu segredo É isso aqui O extrato de tomate Não tudo, né? E outra coisa O ponto do frango É esse aqui também Não frita muito não Entendeu? Senão ao invés de ficar gostoso Vai ficar ruim Aí pronto O açafrão, né? Tem dó não? Né, velho? Vai ficar amarelinho gostoso Aí vem com o arroz, né? Agora vamos colocar uma aguinha aqui rápida Olha, gente, o Paulo é o cozinheiro mais rápido que eu já vi na vida A gente pisca e o trem sai Tá tirando um já Tá pronto o nosso tropeiro Gente, comida pronta Olha essa mesa que maravilha Já tô até servida aqui Hum, ó a fumacinha saindo, ó Calma que não terminei não Deixa eu aproveitar Colocar um tropeirinho aqui Carrochefe É, eu já tô de olho nele tem um tempo Querendo ali beliscar Depois... Isso é o carrochefe A couve A hora das câmeras eu como mais, tá? A couve Paulo, te agradecer, viu? Obrigada por ter cozinhado pra gente E parabéns aí Ô, minha amiga Eu que te agradeço Pela visão, por investir nesses meninos Que eles são muito talentosos Com certeza São meus queridos E obrigado você também, viu, na real Muito, muito obrigado Você é muito gentil Ah, a gente que agradece Obrigado mesmo E vocês dois, olha Que prazer conhecer Eles são pessoas incríveis Gente, é isso aqui mesmo, né? Muita gente me pergunta Às vezes É, aquele ali é chato Aquele é legal Eles são gente boa demais Obrigada, viu O vilão Parabéns e sucesso Obrigado Nós agradecemos Vamos lá provar, gente? E aí, claro que depois A gente vai encerrar com moda Vamos lá Eu quero um feijãozinho também Sem o feijão do homem Gente, que delícia Paulo, obrigada mais uma vez Que delícia Faz aí Manda fotinho pra gente, viu Ele foi fazendo tudo no olho Você também pode fazer Deu certo Não tá salgado Tá bem temperado Tá muito bom Tá muito bom E a gente vai seguir Claro, comendo E ouvindo mais moda Ai, gente, que dia maravilhoso Um abraço pro Paulo Pro Hugo e Luan também Queridíssimos, viu Receberam a gente tão bem E olha, falando em abraço Deixa eu mandar um abraço Aqui pro Emerson E pra Camila de Itaberaí Fiquei sabendo que eles adoram Assistir o Agro Record Tomando aquele cafezinho No domingo Delícia Você também Manda mensagem pra gente O telefone do Agro Record Tá aí na sua tela Compartilha O momento Agro Record Como que você assiste a gente Já esperando a receitinha Quer saber mais das notícias do campo Vou te mandar um beijo também Deixa seu nome pra gente, viu O Agro Record termina por aqui Obrigada, gente Pela sua companhia, viu A gente volta a se encontrar No outro domingo Uma excelente semana pra você E até lá Tchau 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 Tchau